Olá amigos, nesse vídeo vamos falar que está chegando ao Brasil uma fábrica de mini carros elétricos. É isso mesmo, se você curte mobilidade, se inscreva no canal e clique no sininho das notificações porque isso ajuda bastante o canal a crescer. Então é isso meus amigos, a evolução dos carros elétricos continua a todo vapor e mais opções é aguardado para os próximos anos em todo o mundo e o Brasil não vai ficar de fora. Inclusive está chegando ao Brasil, vindo da nossa hermana argentina, uma pequena fábrica de carros elétricos ou melhor, de mini carros elétricos. É isso mesmo, coisa bem interessante porque o valor vai ser bem mais em conta do que os atuais disponíveis no mercado. A autonomia de 50 km a 100 km, dependendo do uso de bateria de chumbo ou bateria de lítio e tem também o que? Uma garantia de um ano. É isso mesmo, é o seiro elétrico. Então vamos contar um pouco a história da possível vinda dessa fábrica de mini carros ao Brasil porque isso é muito interessante, a gente falou recentemente de mini carros vendidos lá na China. Mas o que? A burocracia, aqueles problemas todos, impede até eles de virem para cá. Mas esse aí está pertinho aqui na Argentina e pode ser que eles venham a ser fabricados aqui. Na realidade, tudo indica que eles serão fabricados aqui no Brasil. Agora precisa de algumas alterações e tal para se adequar à lei brasileira. Mas já é uma grande possibilidade de termos aqui carros populares, menores e possa ser interessante para muitas pessoas, em especial para quem é solteiro ou casado, mas sem filho. E outra, é um carro para se rodar basicamente dentro da cidade, não é carro para viajar. Então vamos falar um pouco da história da Sero Electric Argentina. Vamos lá! Sero Electric, uma empresa de carros elétricos da Argentina, planeja se instalar no Brasil e fabricar seu micro carro elétrico. Com preço atrativo, a ideia é que o modelo possa ser uma opção de custo-benefício. Após diversos anos em desenvolvimento, o projeto Sero Electric foi apresentado em La Matanza, na Argentina. Trata-se de um micro carro que foi inicialmente projetado para ser utilizado em espaços fechados. Em 2019, mais tarde, no Parque Industrial de Moron, foi lançado o primeiro carro elétrico homologado produzido na Argentina. E olha, o Sero Electric também esteve na vanguarda em estrear a patente de placas verdes voltadas para modelos homologados nas categorias L7 e L6, isto é, veículos com circulação restrita. Segundo o presidente e fundador da Sero Electric, Pablo Naya, a empresa possui quatro versões de carros elétricos. Das 700 peças que possui o veículo, apenas 10 são importadas e não são disponibilizadas por fornecedores da Argentina. Sendo assim, quase 80% é nacional. Já as células de lítio do micro carro elétrico são importadas. Entretanto, as baterias são montadas pela empresa de acordo com a demanda de autonomia do cliente. A demanda está se expandindo gradualmente, à medida que o público está se tornando mais consciente da mobilidade elétrica. Grande parte dos clientes são empresas. A Sero já vendeu 90 unidades e algumas não foram patenteadas porque as vendas a diversas empresas que a utilizam internamente, como YPF, Loma Negra, Aloar e TecRin. Novos lançamentos. O executivo da empresa argentina ressalta que a empresa não conseguiu exportar apesar da demanda. Com o dólar oficial era impossível, tendo em vista que ele não fechava em nenhum lugar. No final deste mês, a empresa lançou um veículo de quatro lugares que ainda não possui nome. A companhia pretende produzir 20 carros elétricos este ano, onde já vendeu ao preço de 4,5 milhões de pesos argentinos, que serão utilizados em aeroportos e para o turismo. A Sero está realizando testes que serão aprovados pelo LCM. O intuito era apresentá-los ainda este ano. Fábrica no Brasil. O executivo da empresa afirma seus planos de deixar a Argentina, tendo em vista que é impossível trabalhar, pois a empresa é forçada a não produzir e não há regras claras do motivo. É muito difícil para que uma pequena empresa atinja o que a Toyota faz, por exemplo, igualando seu equilíbrio à importação e exportação, e menos ainda em pequena escala. O Pablo ressaltou que se sentiu tentado a ir ao Brasil. A empresa que distribui sua marca pediu para se instalar por aqui, tendo em vista que liberam crédito em dois minutos, quando você se instala. Isso não existe na Argentina, segundo ele. O executivo ressalta que o que é concreto é que em 2023 produzirá microcarro elétrico no Brasil. E aí, meus amigos, o que acharam dessa nova fábrica de minicarros elétricos aqui no Brasil? Eu acho que é muito interessante. Temos que ter opções, isso é o mais importante. Quanto mais opções, mais os preços vão se tornar mais justos e vão mais se aproximar dos carros a combustão. Mas, lógico, estamos no início de um processo de eletrificação geral, mundial, e isso, lógico, vai levar alguns anos. Mas é uma tendência irreversível. E o preço, meus amigos? Olha, o preço desse carro varia, dependendo do tipo de bateria que você vai usar. Se for bateria de chumbo, com autonomia de coisa de 50 quilômetros, ele fica em 50 mil reais. É isso mesmo, 50 mil reais em uma conversão direta para um real. Se você utilizar bateria de lítio, se você optar por uma bateria de lítio, aí ele já passa para 75 mil reais. 75 mil reais. Mas, dependendo, ele sendo fabricado aqui no Brasil, onde ele vai pagar menos imposto do que lá na Argentina, a tendência é que o carro seja um pouco mais em conta do que lá na Argentina. Mas, o bom é isso. Chegue opções. Vai ter gente para comprar e vai ter muitos interessados em futuramente adquirir. E que chegue mais e mais opções, porque a tendência é a eletrificação geral, mundial. Com certeza. Então, mais um vídeo do canal. Se você curte mobilidade, se inscreva no canal e clique no sininho das notificações, porque isso ajuda bastante o canal a crescer. E até o próximo vídeo. Valeu! E aí Vamos lá.